Eu tô aqui com o White, o White é o engenheiro da Whisker, olha como ele trabalha duro, ele fica agachando, ele faz as flexões pra ter essa bundinha de anão sarado, tem que trabalhar duro, tem que workar hard. E começa, começa é claro, mais um episódio da série mais barata do Brasil, a série com o melhor custo-benefício, agora é a Whisker pelo mundo, em seu especial de Halloween, que por sinal foi semana passada, agora já acabou toda a hype do Halloween e a gente faz isso. Na verdade, ainda é Halloween agora que a gente tá gravando. A gente tá gravando na noite de Halloween, mas o vídeo tá sendo postado uma semana depois, e olha só, a gente está aqui na porta das indústrias Whisker, aqui é a fábrica da Whisker, na Alemanha, e estamos aqui com o time da Central, eu tô aqui com o White, o White é o engenheiro da Whisker, tudo bom contigo White? Tudo ótimo cara, eu sou o Thor. Ele é o Thor, engenheiro da Whisker, trabalhando duro, olha como ele trabalha duro, ele fica agachando, ele faz as flexões pra ter essa bundinha de anão sarado, tem que trabalhar duro, tem que workar hard. Aqui, a gente tem o Hag, ele tá de... meu Deus, eu vou ser removido se eu permanecer inativo, você está prestes a ser removido por inatividade. Blizzard, que que é isso? Tá, temos aqui o Hag, ele está de Torreta Bastião 2.0 da Whisker, e estamos aqui defendendo a fábrica da Whisker, o que é o que acontece? Nós estamos pra lançar o novo Whisker Box X, que é o novo console de videogame da Whisker, e aqui você acontece, você vê aqui que a concorrência, os outros... Eita, morreu aqui, eita, morreu aqui, o que acontece? A concorrência, ó, tá mandando um monte aqui de atacantes, que eles querem destruir a fábrica da Whisker Box, eles querem os segredos da Whisker, porque eles querem mandar esses segredos de console de nova geração pros consoles deles, mas a gente não vai permitir, a gente vai lutar para defender a fábrica da Whisker. A Whisker Box, deste ano, que está com exclusivos incríveis, como o Whisker of War, a gente também está com o... The last of the Whisker? A gente está com o Whisker Horizon 3, também, que está um sucesso de vendas, são só jogos incríveis. Olha só, a gente tem aqui, ó, ó, esse daqui é um espião da, 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 da concorrência, eu vou colocar ele aqui perto do meu gerador de escudos, e que, ih, sumiu. Então estamos aqui defendendo as portas das indústrias Whisker, eles não devem descobrir os lançamentos de 2018. A gente também, a gente está bolando um concorrente para o Moss, que o Moss vai, vai chegar destruindo ano que vem, mas a gente está bolando alguma coisa para concorrer com o Moss também. Eu, eu acho que não contei para vocês na reunião, eu, eu criei o jogo. Eu criei o jogo, eu criei a pescaria do Final Fantasy. Você criou a pesca... Você pesca com o desentupidor da Symmetra, que, ó, você chega aqui e você começa a pescar os peixinhos. Gente, mata esse um sobozinho azul aqui, me irrita, eles estão atacando só eu aqui, sacanagem. A concorrência não tem lim... A concorrência não tem limites. Ela quer porque quer destruir os nossos consoles, o Whisker, o Whisker Box X. O sinal está incrível. Está demais, é 100% original, 100% autoral. O Whisker Box X, ele é o único que faz gameplays em 8K, tá? Nem é padrão no mercado ainda, mas o Whisker Box em 8K, pessoal. Quando você comprar, você não vai perceber porque está muito à frente da tecnologia, tá? Mas é isso aí. Aí você tem aqui um crítico, olha lá, aqui é um crítico de mídia, um crítico de algum site, ó, do YouTube. Ele está tentando fazer análises negativas do console, não deixem. Vamos. Vai para cima do crítico. Olha lá, ele é gordo. Olha lá, matamos o crítico do site Jornalítico Gamer. Ele tentou dar notas negativas para o nosso console. E agora, ó, ele faleceu. Ele faleceu. Ele não consegue, não consegue dar notas negativas. Eles deram 5 para o nosso jogo. É inaceitável. É por isso que a gente tem que eliminar esses críticos que dão notas baixas. Você pode ver o veredito. A gente vai lançar o veredito do Whisker Box X. Certeza que o veredito vai ter que nota. Vai ter nota 10, velho. Vai ter nota 10. Eita, olha, é a concorrência. Vocês sabem que a pessoa está velha com a nota 10. Olha lá, chegou a concorrência. Eles estão copiando o Whisker Box X com o... Ih, fizeram um craque. Eita, craquearam, craquearam. Usaram o Denuvo. Craquearam o Denuvo em um dia. Que nem o Shadow of War. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Aí, aí. Matamos. Matamos a concorrência da Whisker. Chegou ruim. Olha só. Eles que estavam criando o Tailor Station 4 Pro. A gente agora destruiu eles. Destruímos a concorrência. Olha só. Drauzio Varela adverte. Jogar de Bastion causa tendinite. Olha lá, falando em Drauzio Varela... E jogando de simetra também. Olha lá, o Drauzio Varela está tentando fazer uma reportagem na Globo falando que jogos fazem mal para a saúde. Temos que matá-lo. Olha ali, ó. Ele em cima, ele com o Drauzio Varela fazendo as reportagens. Não! Olha lá, o Drauzio Varela abatou o nosso robô. Eu tinha lutado. Pronto, pronto, pronto. Podemos permitir que isso consiga. Aí, o Dr. Drauzio Varela foi abatido. Graças ao nosso anão da engenharia. Além do engenheiro, tem que ir trabalhar na guerra. Já morreu. Chegou mais um Eita. Aí, chegou um fanboy. Ó, o fanboy aqui até careca. Chegou o fanboy, ele é careca. E aí, ele veio criticar a Vishker Box. Já morreu. O fanboy a gente mata rápido, né? O fanboy é uma coisinha de abate rapidinho. E agora é a hora da batalha final dos consoles. Agora é a hora de mostrar quem é o verdadeiro. Chegou a Sega. Ela é Sega. Está com o C. É Sega com o C, porque ela é Sega. E agora a gente vai para... Tem que matar a Sega, gente. Mata a Sega. Mata a Sega. É uma doutora cega. Vai, mata a Sega. É o Heimkai? O Heimkai que toca piano? Agora matem o crítico de games. Rápido. Matem o gorro do crítico antes que ele fale mal da gente. Está dando notas negativas. Ai, meu Deus. O Drauzio ressuscitou, velho. O Drauzio voltou. O Drauzio nunca morre. Porque ele toma ômega 3. Agora rápido, abata. É hora de abater o Dr. Drauzio Varela antes que ele cause danos permanentes. Bora, meu povo. Pela vista, Carbanks. Pelo melhor console da nova geração. Ai, meu caralho. Bora. Abata. Vai. Causa dano ao Dr. Drauzio Varela. Ele está me atacando. Tomou o ômega 3. Ele está usando o ômega 3. O poder da bola do ômega 3. E morreu. Brasil. Eu morro, meu povo. Ganhamos a guerra dos consoles. Faz aquela musiquinha. A Viscar Box ganha a guerra dos consoles. Olha só. E é claro, a jogada da partida é claro da Viscar. Observem. Com um exclusivo. O único exclusivo, eu já calo a boca de todo mundo. Olha lá. Meti a minha arma secreta. Lembrando que tem que fazer a pré-venda. Vai levar essa arma aí da Viscar. Eu meti o meu Vailo 5. É um exclusivo. Meti o Vailo 5. Ganhei. Mais uma vitória da Viscar. Especial de Halloween. A gente se vê semana que vem. Próximo domingo. A gente vai trazer o quê? O meu Viscar Minha Vida? O meu Payload Minha Vida? Vamos trazer um programa. Vamos trazer um programa exclusivo da Viscar. A gente se vê domingo que vem. Até mais, meu povo. Imagino que vem mais ou menos no mundo. из... A gente ainda não se vê. Feitação. Transcrição e Legendas Pedro Negri